Eu sou Ana Luíza Navas, eu sou professora do curso de fonodologia da Santa Casa, mas também atualmente coordeno o Núcleo de Relações Internacionais da faculdade e participo desde algum tempo do acompanhamento dos estágios internacionais, dos intercâmbios, tudo o que tem a ver com as relações dos alunos, professores, com parcerias internacionais e relações internacionais. Como parte desse trabalho, a gente acompanha e coordena e, na verdade, iniciou também esse programa que se chama Pesquisadores do Futuro. E o Programa Pesquisadores do Futuro é um dos carros-chefes, um dos programas mais importantes, na nossa opinião, do Núcleo de Relações Internacionais. Ele promove a possibilidade dos nossos alunos participarem da vida acadêmica, da vida de um laboratório de pesquisa, de um centro de investigação internacional, para ter essa vivência e melhorar e qualificar melhor a sua formação nessa área, na pesquisa. Entendendo como faz um grupo de pesquisa, o que acontece em grupos internacionais que têm temas específicos para desempenho. O Programa é pensado para alunos que já tenham alguma participação em projetos de pesquisa, pelo menos conhecendo esses projetos. Então, normalmente são alunos do segundo ano e do terceiro ano, de todos os cursos da faculdade, existe a possibilidade de ter a seleção e inscrição dos alunos da medicina, da fomodologia, da enfermagem e dos tecnológicos, dos cursos tecnológicos. E, normalmente, alunos do segundo e terceiro, da medicina e dos outros cursos, porque no quarto ano da enfermagem ou da fome, já seria o último ano para esses cursos, e o quinto e sexto da medicina já tem outras atribuições, já o intermato, e aí é muito mais difícil de ter o espaço de tempo necessário para fazer um programa. Normalmente, a época desse programa é janeiro e fevereiro, então, os alunos vão no finalzinho de dezembro, início de janeiro, então, pegam um pedaço das férias, dos alunos ainda, e eles voltam para a faculdade depois desse período de dois meses acompanhando esse grupo de pesquisa lá fora. Então, tem que ter essa disponibilidade de tempo. Esse é um programa que é financiado pela Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho, pela faculdade, né? Ele tem um orçamento restrito, então, a gente tem um número de vagas disponíveis, dependendo do orçamento, naquele ano, anual, né? Anualmente, esse orçamento é realizado, mas ele é financiado pela faculdade. E esse financiamento cobre a passagem, a estadia do aluno no local, a alimentação, o transporte, ou seja, tudo o que o aluno precisa para estar lá durante esse tempo, né? São dois meses, com conforto, mas, obviamente, o necessário, e é feito um cálculo para saber, nas diferentes cidades, né? Em que o aluno vai, qual é a necessidade desse recurso financeiro, né? E aqui a gente tem ajuda do setor financeiro para fazer esses cálculos, e o aluno, então, tem esse aporte para ir financiado pela faculdade. O que a faculdade dá é o mínimo para ele se manter lá numa condição de poder acompanhar os estágios acadêmicos que ele vai acompanhar. Então, tudo o que é lazer que ele queira fazer, ou num fim de semana, fazer alguma, ir em algum show, ir em algum espetáculo, aí, óbvio, que é por conta dele. Então, o cálculo do dinheiro é feito pelo número de dias, né? A média, mais ou menos, do que ele vai gastar em termos de alimentação, transporte para aquela cidade, e algum outro gasto extra, se quiser, né, comprar algo para ele, claro que isso tem que ser com recurso próprio do aluno. Uma questão importante é toda a documentação que esse aluno precisa para viajar, então, tem que ter passaporte, tem que ter o visto, tem que tomar as vacinas necessárias, né, para ir, isso tudo fica por conta do aluno, porque se entende que isso é, fazer o passaporte vale para essa viagem e para outras que ele quiser, né? Então, esse é o raciocínio, tem essa contrapartida do aluno também de se preparar e ter condições de ir com a sua documentação pessoal e a vacina, né? Alguns países exigem certificados de vacinação para diferentes vacinas, né? Então, isso é por conta do aluno. Então, todo ano, mais ou menos na metade do ano, junho, maio, junho, é lançado um edital com as características das vagas daquele ano, né, e com o processo seletivo, e os alunos se inscrevem, não existe um pré-requisito para eles se inscrever, mas esses alunos têm que conhecer o programa, eles têm que saber, mais ou menos, o que o programa prevê para eles, né, para desenvolver nas diferentes vagas. Ele tem que ter um bom nível de inglês, porque depois, no processo seletivo, isso vai ser considerado, e tem que ter esse interesse na pesquisa. Então, acho que são, assim, para a inscrição, ele tem que saber que a vaga não é uma vaga para observar cirurgias, não é uma vaga de atendimento, mas é uma vaga que tem esse perfil de um grupo de pesquisa, né, então, pesquisa que pode ser desde a pesquisa básica, pesquisa de laboratório, até pesquisas epidemiológicas, pesquisas de perfil, de atendimento, de acesso à saúde, saúde global, então, pode ser dentro das áreas, especialidades, vamos dizer assim, das áreas da saúde. Então, a gente tem, no processo seletivo, depois que o aluno se inscreve, ele tem que fazer uma prova, uma prova escrita, é a primeira etapa, e nessa prova, que é uma prova em inglês, já é feita, né, uma primeira avaliação do nível de inglês desse aluno, da possibilidade dele se comunicar por escrito em inglês, e a segunda etapa é a entrevista. Para a entrevista, a entrevista é feita por uma comissão de docentes, né, os docentes que participam do Núcleo de Relações Internacionais, professor Wagner Doutor, professora Maria Amélia Veras, e nós chamamos professores convidados para participar também dessas entrevistas, né, e a entrevista é feita em inglês, porque justamente um critério muito importante é que o aluno possa se comunicar bem em inglês, né, porque é um período curto, são dois meses, e ele vai chegar lá precisando, né, se integrar nesse grupo de pesquisadores, de alunos, de outros alunos, e ele precisa se comunicar bem. Então, esse é um critério importante. E o segundo critério importante é que ele esteja envolvido num projeto de pesquisa que ele pode, o ideal é que ele esteja fazendo uma iniciação científica formalmente, pode ser com bolsa ou sem bolsa, mas mesmo que ainda não tenha sido aprovado, se ele estiver num projeto, elaborando um projeto de iniciação científica, participando de reuniões de um grupo de trabalho, de um grupo de pesquisa, ele já está mais integrado e ele pode também participar do processo seletivo, tá? Em relação às vagas, é muito importante deixar claro que todo ano há uma revisão das vagas, porque essas vagas são conseguidas a partir de contato com os docentes aqui da Santa Casa. Então, os docentes que têm uma colaboração internacional, que já têm um contato, que já tiveram essa experiência internacional, fazem essa intermediação para que esses locais recebam os nossos alunos. Eles recebem os alunos sem custo, não há um custo adicional a pagar pelos alunos estarem ali, justamente por causa da parceria com os docentes. Então, todo ano, esse número de vagas varia, como eu falei, pode ser desde uma vaga de epidemiologia, uma vaga mais na área de ciência básica, de laboratório, biomolecular e diferentes naturezas. Nós já tivemos vagas em vários países e ao longo do tempo isso sempre foi mudando. Algumas vagas se mantêm mais constantes e outras foram variando. E o número de vagas também muda, dependendo, obviamente, desses parceiros que concordam de receber nossos alunos naquele ano e também do orçamento que é disponível na manuária. Então, às vezes, nós conseguimos enviar 12 alunos, 13, 14, às vezes 15, e isso sempre flutua, dependendo no orçamento, dependendo se tem algum outro patrocinador para o programa, que pode também melhorar um pouquinho e aí em vez de 12, vão 13, 14, dependendo de como é. é um programa que, quando os alunos voltam, eu não tenho dúvida do quanto transforma essa visão do aluno. Ele traz uma experiência, compartilha com os outros alunos aqui, da sua vivência e do que ele experimentou lá, mas também para o próprio aluno existe essa mudança. Ele faz uma rede de contatos, ele conhece pessoas e conhece como os grandes laboratórios de pesquisa funcionam e são experiências para a vida inteira. Com certeza é algo que marca os alunos que foram. Nós temos já um grupo grande nesses anos todos, já quase 10 anos de pesquisadores do futuro, um grupo muito grande de alunos que participam e é sempre muito, muito bom ver a energia, a alegria que os alunos trazem na volta e os contatos e os produtos, a produção que segue depois que eles já voltarem. Há uma continuidade desse contato depois que eles voltam. No momento que o aluno é selecionado, ele tem que cumprir uma série de etapas para se preparar para a viagem. Uma das etapas importantes e aí eu acho que vale a pena lembrar que normalmente a seleção é feita em agosto, setembro, então ele tem esse tempo, de agosto, setembro até dezembro para se preparar. Então, ele vai precisar participar de várias reuniões com o setor financeiro aqui da Cinta Casa para entender como ele faz a reserva da passagem, qual é o valor da reserva que ele pode fazer para comprar a passagem. Ele pode comprar o que ele achar melhor porque tem esse preço mais ou menos estipulado, uma faixa de preço. Então, ele precisa seguir essas orientações à risca e normalmente há uma convocação para algumas reuniões, não é toda semana, mas existem algumas reuniões de orientação. Além disso, ele vai ter que se preocupar então para fazer a reserva do local onde vai ficar lá. Às vezes, já existe um local pré-determinado, dependendo da vaga, mas se não, ele vai fazer a reserva do local para procurar a reserva da passagem e toda a documentação que ele precisa para viajar. Então, se ele não tem o passaporte, tem que correr atrás do passaporte, o visto, depois que ele tem a carta de aceite do local que vai receber, ele precisa esperar isso para fazer a solicitação do visto nos países que exigem o visto. E da preparação acadêmica para ele ir, existem também reuniões com os supervisores aqui do Brasil, com os docentes que são responsáveis pela parceria, porque esses docentes podem solicitar que o aluno venha para reuniões do seu laboratório preparatórias, para ele ler textos sobre aquele assunto, para ele entender o que é feito lá nesse laboratório, para que ele possa chegar lá com um pouco mais de noção do que ele vai ver, de qual vai ser o projeto dele lá. Normalmente, os alunos desenvolvem um projeto de curto prazo enquanto eles estão lá. Então, eles têm que, às vezes, fazer uma capacitação de alguma técnica de laboratório aqui, então, o professor Wagner ou alguém da fisiologia ajuda a fazer esse treino. Então, dependendo da vaga para qual for destinado, ele tem uma preparação anterior para ele poder aproveitar melhor nesse tempo que ele está lá. Então, nesse período entre a seleção e o momento da viagem, ele tem que ficar sempre muito atento a essas comunicações, essas reuniões. E os alunos vão para o estágio, sempre mantém um contato conosco aqui e com o setor financeiro aqui da fundação. Qualquer problema sempre pode reportar, né? A faculdade está sempre acompanhando quando ele chega, se chegou bem, enfim, a gente tem essa preocupação também de saber que está tudo em ordem com os alunos. Normalmente, a gente não tem nenhum problema, mas, claro, que quando o aluno tem alguma dificuldade, ele entra em contato. A gente normalmente deixa os nossos telefones. É época de férias, nesse período que os alunos vão, no comecinho de janeiro, mas nós estamos sempre à disposição e em contato com os alunos para saber que está na mente do centro. E, enquanto eles estão lá, nós também pedimos para eles fazerem ou manterem um diário de ações do que eles fizeram no dia a dia, porque, na volta, eles vão ter que fazer um relatório sobre isso. Então, a gente orienta assim, olha, você vai no laboratório, vai visitar um laboratório diferente, tira foto, mantém esse registro de todas as oportunidades que você teve, uma palestra, uma participação, um fórum de discussão. Então, tem muitas coisas que acontecem nas universidades e que o aluno pode participar e é importante a gente saber de todas essas oportunidades e experiências que ele tem. Então, a gente solicita que ele também vá registrando isso para que ele possa contar depois e fazer esse relatório final do tempo. Na volta do aluno, além do relatório acadêmico, que ele tem que fazer contando um pouco de todo esse projeto que ele fez e da experiência que ele teve lá, ele vai fazer também um relatório de prestação de contas. Então, é um relatório simples, mas ele precisa fazer isso, já que foi um apoio da faculdade e ele precisa de ser aproximadamente quanto foi o custo da alimentação, qual foi o custo da moradia, do transporte que ele teve lá, enfim, ele traz toda a relação do que ele gastou nesse tempo e quantos dias foram e aí faz a prestação de contas diretamente com o setor financeiro. Tem um relatório que ele envia um modelo do relatório para ser preenchido, mas ele precisa fazer isso também para prestar as contas e realmente valorizar esse apoio que a Fundação dá para esse aluno. E, normalmente, todos os anos, na volta dos alunos, eles voltam em fevereiro, final de fevereiro, comecinho de março, então, quando vocês já estão retomando as aulas, no ano seguinte, e em maio, mais ou menos, é feita uma jornada de intercâmbios dos pesquisadores do futuro. Então, esses alunos têm a oportunidade de apresentar a sua experiência, de contar essa experiência para os demais alunos e incentivar que eles se inscrevam e mostrar o quanto foi importante para eles. nesse momento são todas as autoridades da faculdade que são convidadas, diretor da faculdade, dos cursos e eventuais patrocinadores para que seja também uma prestação de compra. Eu recebi esse apoio, eu recebi essa oportunidade e aqui está o resultado de eles. Durante o período que ficam no Pesquisadores do Futuro, se envolvem em projetos que acabam resultando em apresentações em congresso, em artigos publicados, a gente tem depois, continua recebendo notícia de que esses alunos mantiveram os contatos, mantiveram os seus trabalhos lá à distância, depois de estabelecer essa rede e os frutos ainda, muitos anos depois, ainda tem esses contatos. E a gente percebe que alguns dos alunos que foram para Pesquisadores do Futuro, no momento do eletivo no sexto ano ou depois na hora da residência mantém esses contatos e vão de novo, fazer um período da residência fora. Então, é bem legal porque a gente sabe que marcou o impacto na vida desses alunos. Eu aconselho todos os alunos a tentarem. Eu acho que é uma oportunidade única. A gente sabe que, infelizmente, o número de vagas é pequeno, mas se você não tem, você nunca vai conseguir. Então, se o aluno se prepara, faz um bom curso de inglês, um inglês de conversação, a gente não precisa de certificado, não precisa ser um curso de inglês certificado, mas que ele tenha essa desenvoltura da comunicação em inglês e que ele tenha vontade e interesse na pesquisa. Se essas três condições se dão, ele está pronto para brigar por uma das vagas, porque é esse o perfil de aluno que a gente quer e que a gente sabe que aproveita muito essa oportunidade. A gente quer escolher alunos que vão aproveitar essa oportunidade. E a gente sabe que tem esse perfil que vai ser melhor. Então, o meu conselho é você tenha uma pontinha de vontade, já comece a estudar melhor o inglês, se envolve num projeto, porque você tem vontade de se envolver e participa de trabalhos, de pesquisa para você se preparar melhor e ser um dos candidatos do Pesquisadores do Futuro. Pesquisadores do Futuro do Pesquisadores do Futuro do Pesquisadores do Futuro